Olá pessoas, eu sou o Pedro Ciarota e esse é um vídeo de colecionáveis de The Last of Us parte 2. Esses vídeos deram bastante trabalho, então se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o gostei e de se inscrever no canal, beleza? E se você está procurando algum colecionável de outro capítulo, aqui na descrição e nos comentários tem a playlist com todos os vídeos com todos os colecionáveis. O subcapítulo O Litoral possui 3 artefatos, 4 moedas, 1 bancada e 1 cofre. A primeira bancada está logo no começo da fase, você naturalmente vai passar por essa porta branca para entrar nesse prédio e a bancada está logo aqui na sua cara. Fica esperto que na salinha a seguir tem um cauldre que permite que você use duas armas de duas mãos. Após passar pela área com os infectados, você vai subir aqui pelo viaduto e você encontra um corpo, do lado dele tem uma moeda. Quando você chegar no navio, você vai entrar e seguir até o quarto que tem vários esqueletos nas camas. Lá você vai encontrar um artefato. Depois que você pegar a besta, você pode testá-la nos infectados desse corredor para pegar um artefato lá no final. E esse artefato traz o código para o cofre, que é 907701. Mais pra frente a gente vai abrir esse cofre. Subindo as escadas, você vai ter uma passagem à direita, onde vão ter alguns infectados. Depois que você limpar a área, você consegue voltar aqui para pegar uma moeda. Um pouco mais pra frente, você vai subir algumas escadas e chegar na parte externa do navio, uma área com alguns infectados. Você pode ir para a esquerda, aqui nessa parte, para encontrar o cofre, aquele que a gente conseguiu o código pegando um artefato. Cuidado com o infectado que tem aqui. Você vai abrir com o código 907701. Aqui você pode encontrar um manual de treinamento de artilharia. Os manuais não são colecionáveis, mas tem um troféu para pegá-los e eles abrem novas linhas de habilidade. Após passar pela área com os infectados, você vai chegar na cabine do capitão, onde tem um artefato do lado do esqueleto dele. Logo após pegar o artefato do lado do capitão, você vai subir essa escada, mas muito cuidado para não avançar para o viaduto. Você vai ter que pular aqui, mas antes disso, você vai dar meia volta e encontrar uma moeda bem escondida aqui. Para finalizar esse subcapítulo, você vai chegar aqui na área do aquário e vai ver uma fonte. A moeda está dentro dela, o que faz bastante sentido. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal. E não esquece que aqui na descrição e nos comentários tem a playlist com todos os vídeos, com todos os colecionáveis do jogo. Até a próxima, valeu!